Música 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 Boca campeão Boca campeão Boca campeão Boca campeão Apey á Zaduna voa Apey á Zaduna voa Merece 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 Guapacubraja 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 O, um que dizia que votava fe No, um que gostaria de você Ai sim, votava fe Ai sim, votava fe Aparei, parei E, e, e. E, e, e. Aparei, aparei! E, e, e. Aparei, não vou santo duro! E, e. Ei, turo, hein? E, e. Ai votava fe Oh, votava fe Mira como votava fe Ai sim, votava fe E, e, e. A peiata zona, a peiata touca Pelo de garçom, ai se baixa daqui O teu limpa acertar, o teu limpa grita pra mim O teu limpa acertar, o teu limpa acertar 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 Vai tocar Finalo, finalo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.